E aí, depois dali, a gente começou a nossa história em Goiânia. Começamos a vir pra Goiânia pra produzir o disco, a gente colocava voz no App Music. Aí, quando eu falo pra você que a gente tem uma certa importância do Humberto Ronaldo também na carreira, aí quando o Humberto, o Ronaldo ficou sabendo que a gente chegava aqui 11 da manhã, ficava o dia todo, e quando era 11 da noite, a gente voltava pra Rio Preto porque a gente não tinha onde dormir, não tinha dinheiro pra pagar o pozo, mas voltava. Aí, o que eu fazia? Como eu ia dirigindo, eu vinha dirigindo e voltava. Aí, quando dava 8 da noite, eu deitava no sofá lá no App Music lá, tirava um sono lá, aí na hora que terminava ali, 11 horas da noite, voltava pra Rio Preto. Entendeu? Mas não era econômico também você pegar uma pousada aqui um dia e ficar fazendo esse... Não tinha. Não tinha pra pousada. Que isso. Aí, o Ronaldo ficou falando, não, vocês estão loucos. Vocês vão ficar no meu apartamento. Cara. Aí, o Ronaldo pegar, quando a gente vinha pra Goiânia, ele... Às vezes, se ele não estivesse na estrada, ele ia pra casa da mãe dele e deixava o apartamento pra gente lá. Nós ficávamos no apartamento dele. Putz, que massa. Entendeu? E aí, foi, cara. Essa foi essa luta toda. E aí, vou até concluir naquela situação que eu falo pra você. Que a gente sempre tem que dar oportunidade, não só olhar a questão de produtor. Ah, não, porque é o top do Brasil. Não, cara. Artista, ele tem que ter uma energia com o produtor. O produtor tem que querer fazer aquele projeto. Tem que pôr a alma, tem que pôr o coração. Entendeu? Então, às vezes, você... Ah, não, porque eu quero fazer com... Não, cara. Você tem que achar aquele produtor que vai colocar a vida no seu projeto. Busca energia, né? É energia, cara. E essa energia foi com nós no DVD de Rio Preto. Foi com a gente no DVD de Cuiabá. E voltando e dando sequência, até pra contar. Aí veio as mulheres, tudo, né? Com o movimento. E o nosso disco de Cuiabá não aconteceu. Aí os meninos entrou embaixo. E sempre eu, o Genil, que tá sempre com eles na estrada, meu, não, vamos correr. E aí eu já comecei a correr atrás de repertório. E aí o Vander veio, uma época, e falou, meu, vamos produzir com o Ivan Miyazaki. E o Ivan tava fora do mercado. Foi o primeiro... Foi a volta do Ivan pro mercado. O Ivan esteve aqui também no Proz, ele contou essa história. Foi a volta do Ivan. O Vander ligou e falou, tô com os artistas daqui e eu quero que você faça isso. Eu quero que você faça isso. Aí, quando o Vander falou isso aí, a gente sentou com o Gênero e explicou a situação. O Gênero entendeu super de boa. É meu amigo, assim, é amigo dos moleques, de ir em casa. Somos amigos independente de negócio. Continuamos sendo amigos. E eu continuo fazendo projetos com o Gênero. E é natural, né? E foi preciso essa mudança, essa visão que o Vander teve de levar pro Ivan. E aí a condição falou, ó, vamos fazer lá com o Ivan, o Marquinhos fica à frente. Porque eu já tinha, já todos os compositores mandando música, já tava recebendo. E eu e a gente segurando, segurando música e travando. E eu fui analisando o mercado, vendo. E eu comecei e falei, meu, nós estamos com puta de um repertório. E o Ivan, que aí era a volta dele. E o Ivan colocou a vida dele ali também, entendeu? Então, uniu tudo, os moleques com sangue no olho pra dar a volta por cima. O Ivan também com sangue no olho pra, entendeu? E o que aconteceu? No dia que a gente foi gravar aí, a gente falou assim, não, vamos fazer assim. Marcou a data do DVD, no dia 29 de março, lá em São Paulo, de 2018. Só que a gente pegou, em novembro de 2017, a gente lançou o EP, gravamos aquele EP no dia 6 de novembro. O acústico. De 2017. Nós gravamos o acústico lá na varanda, né? Gravamos aquele acústico. Que veio a Braba. Que veio, Largadas Traças. Lá, naquele acústico tava, Largadas Traças. É, Status Que Eu Não Queria, Bebida na Ferida, Novela das Nove, A Gente Continua e Moça do Espelho, que foi uma regravação. Que o Wander tinha pedido pros meninos gravar, que ele achava legal. A gente tinha artistas gravar essa música. E a gente gravou a música, só que as cinco inéditas, elas foram explosão. Ei, você que acabou de assistir aí o corte do próximo Sertanejeiro, vou te convidar pra seguir a minha playlist lá no Spotify. Sertanejeiro Top Lançamentos 2021. Essa é a capa aqui, ó, vocês vão ver essa capa aí. Renato Sertanejeiro Lançamentos 2021. Sigam lá a minha playlist, que eu toda semana tô atualizando com novidades do Sertanejeiro. Só as músicas mais tops pra você colocar no seu churrasco, na sua resenha, em qualquer lugar. Se você não conseguir achar, o link tá aqui na descrição do vídeo também, então fica fácil de você achar a minha playlist. Então, me sigam lá, me sigam lá. Sertanejeiro Top Lançamentos 2021. Essa é a Spotify aí do Sertanejeiro, fechou? Outra coisa, deixa seu like aqui também no corte do Prosa e se inscreva aqui no canal, que tem muitas outras entrevistas a serem realizadas, fechou? É nóis, tchau, obrigado!